Não tem problema. Eu acho um alerta do ali aqui. Beleza. Pessoal, eu vou estender um pouquinho mais esse episódio. Não fiquem bravos comigo. Eu vou aproveitar que eu estou aqui longe, no meio de uma vila. Vou ver se eu consigo marcar aqui. Se vai aparecer no mapa. Vou subir um pouquinho. Deixa eu ver se ele aparece no mapa aqui. Não, ele nem apareceu. Eu acho que eu vou ter que tirar daqui. E vou trazer... Mas caramba. Vou pôr próximo aqui. Quando eu começar a movimentar. Eu coloco ele aqui. Por lá naquela árvore. Vocês lembram uma vez? Quem me acompanha. Talvez lembre. Olha lá. Agora eu consegui marcar. Eu vim até aqui. Até esse portal aqui. E não vi que tinha uma vila lá. Ela está ali. Eu cheguei até aqui. No portal. E não vi a vila. Vou voltar lá para explorar ela um pouquinho. Olha lá. Tem alguém tomando alguma coisa aí. Plup, 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 plup. Plup, plup, plup. Eu vim de lá. Eu vim de lá. Eu vim de lá. Dali, olha. O mapa está... Uma árvore para lá. Ali tem um poço. Olha a outra torre ali. Falta eu explorar para lá. Olha lá. Bom. Vamos que vamos. Ah, deixa eu ver se eu consigo trocar alguma coisa com esse polvo aqui. O que você quer? Beterraba? Eu tenho beterraba lá. Acabou, meu filho. Só isso que eu tenho. E você? Batata? Eu não tenho batata ainda, meu filho. Fica para a próxima. E você? O que tem para trocar? Mestre das poções. 32? Caramba. Clérigo. Ah, o clérigo. O clérigo. Fica o lugar seu aqui. Olha só que bacana. Como é que faz um negócio desse? Gostei da sua... Do seu lugar aqui. Não sei como é que chama. Bom, não vou enrolar mais. Vou dar uma corrida para lá. Mas eu acho que eu vou voltar a dormir aqui. E você? Quem é? Papel. Eu não tenho papel para trocar com você. Mas da próxima vez eu trago. Eu vou dar uma voltinha para cá. Ver se eu acho alguma coisa. Só que eu tenho que voltar para o mapa, né? Eu não quero começar um outro mapa sem terminar esse. Esse ainda tem bastante coisa para descobrir aqui nesse mapa, né? Eu vou procurar. E aí eu vou conseguir. vou voltar naquele bioma da floresta já deu meia hora de episódio pessoal acho que eu vou daqui a pouco encerrar eu não gosto de encerrar no meio do nada assim o bioma de novo aqui é meu deus e se eu passar pelo lado dele aqui e vamos lá um pouquinho vai o caramba tô andando para baixo e os biscoitos acabaram caramba onde eu tô indo hein o que que tem para comer aqui tem cenoura será que eu vou para cá de novo ah vamos que vamos seja o que acontecer deixa vamos explorar para cá não vou voltar para trás não quem sabe esse vídeo vai se encerrar comigo morrendo paciência aqui só tá faltando esse pedaço aqui embaixo não é possível que não ache nada né um papagaio uma onça e aí dona onça e aí dona onça escurecendo novamente na floresta eu não sei que eu vou fazer para sobreviver já acabou aqui então vamos que vamos hoje é um dia bom para morrer também no Minecraft isso aí não me assusta não esses barulheiros aí o que eu não gosto é que não dá para ver nada né começa a ficar ruim para para andar com essa escura idão podia ter um farolete né andar com uma uma lanterna acesa uma lanterna acesa quanto dá para ver tá bom vamos indo e aí o rosto do naranjo tchau do naranjo tchau do naranjo pessoal se esse episódio ficar muito grande eu vou cortar ele no meio e fazer dois uma noite na selva esse é na selva mesmo olha lá já saí desse biolo não não tem nada para cá hein não tem uma vilinha tá com fome tá rosnando para mim eu não sei se vocês conseguem ver bem aí na gravação eu não gosto muito de gravar na noite no minecraft por causa disso também não sei se vocês aí na gravação conseguem enxergar bem bom novo eu já tô me acostumando a andar de noite aqui porque vejam aqui no começo eu ficava meio desesperado aqui ai vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer agora eu só falo uma vez, vou morrer ah sai daí o Enderman esse Enderman vem atrás da gente nos momentos mais inapropriados né já tá cheio de dificuldades aí não consegue nem enxergar direito onde você tá indo é outro motivo é outro motivo que eu não gosto de explorar à noite bem que dá para ver se achar uma aldeia dá para você ver né bom cheguei ao final finalmente desse mapa aqui tá no meio da noite vou mais um pouquinho aqui para ter certeza que eu cheguei no fim ai Creeper o bicho vem explodir do meu lado aqui mas é isso que eles fazem né não beleza ó para cá não tem mais nada vou dar meia volta e vou voltar por aqui ó mas é isso que eu entrei em um buraco aqui mas é isso que eu entrei em um buraco aqui ai caramba tem que andar um pouco aqui corre enganei vocês hahaha só que eu tô me enganando no lado que eu tenho que sair daqui ai meu irmão não vou resistir muito ai meu irmão ai 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 e agora eu vou morrer ah não ah não é meu irmão pelo amor é como eu disse esse eu acho que é o meu triste fim aqui que aquilo é outro Creeper é eu vou tentar recuperar aqui andando vou parar olha lá a vida tá melhorando e aí vou tentar recuperar aqui andando mais mas vamos que vamos a vida tá recuperando o sol está nascendo olha lá consegui sobreviver eu achei que eu ia morrer mas mais mais um dia consegui sobreviver mais um dia no Minecraft olha lá tem um um esqueleto não consegui renderizar aquela parte de baixo por completa faltou só aquele pedacinho e vamos que vamos resistir pessoal sobrevivir tá vendo não pode desistir no meio da comida e vou voltar de novo para minha vila e depois acho que eu vou explorar lá para cima porque chega dessa parte de baixo ó vai é isso aí deixa eu chegar na vila só para encerrar e quem sabe encontra algo por caminho mas não acredito que já é um ambiente bem conhecido esse e aí e aí burrico ah um filhotinho de burrico mais um pouquinho eu já chego lá na minha vila depois de alguns dias andando aí explorando esse mapa e aí encontrei uma vila não foi bem no dentro do mapa né também na borda mas marquei ali para saber mais ou menos onde tem e vamos que vamos chegando de novo na na minha morada olha o tamanho que tá isso daqui ó até onde vai até onde vai crescer essa coisa aqui ó a altura disso do bambu eu não sei o que eu vou fazer com tanto bambu né mas tá aí pessoal para aqueles que me acompanharam até aqui muito obrigado por favor deixa o seu like se inscreve no canal e compartilha aí com quem vocês acham que pode aproveitar valeu pessoal obrigado até mais tchau tchau